A segurança da mulher nos espaços públicos e privados de lazer foi motivo do projeto de lei do vereador Lucas Arruda. Nós estamos passando aí por uma situação agora de falar sobre a segurança da mulher nos espaços de lazer, nos bares, restaurantes, espaços de evento, onde acaba sendo propiciado ali alguns assédios por parte do sexo masculino. Então nós entendemos que a mulher precisa de um respaldo. O nosso projeto de lei visa oferecer um protocolo a esses espaços onde eles possam treinar os seus funcionários a como proceder quando uma mulher se sinta ameaçada ou tenha algum caso de assédio. Com que muitas dessas mulheres que hoje acabam não sabendo como agir, possa ter ali uma ação rápida e para que a gente mude essa cultura que é muito prejudicial às mulheres. E as constantes reclamações sobre a falta de médicos pediatras foi motivo de pedido de informação da vereadora Luzia Martins nos atendimentos dos PSFs. Eu visito todos os PSFs, tenho visitado todos os PSFs e também as escolas e os centros de educação infantil. E nos PSFs eu tenho ouvido a população e uma das demandas é essa, de que não tem pediatra nos PSFs, nem com uma certa regularidade. Em alguns é uma vez por mês, em outros a cada 15 dias. Então é um caso que eu considero muito grave porque nós temos que dar prioridade às nossas crianças. As más condições na BR-459, no quilômetro 68, foi motivo de moção de apelo pelo vereador Silvio Rogério Assis. Essa moção de apelo ao governo do estado, ela tem o intuito de que o governo cobre a empresa da concessão que foi assinada dia 16 de novembro, porque lá já havia um problema anunciado antes que tinha um desinvilhamento daquele asfalto no mesmo local e depois dessas várias chuvas fortes que teve, hoje está impossibilitado de se passar por ali. Então essa moção é para que o governo ajude também nessa questão, faça alguma coisa e que cobre as empresas, as concessionárias, para que tomem a providência o mais rápido possível, porque são muitas carretas, muitos caminhões, ônibus, linhas de ônibus que não estão passando por ali e todos que vão viajar agora para o sentido Aparecido Norte, sentido Litoral, tem que dar uma volta muito grande e está atrapalhando muito essa locomoção de todos os que passam por ali. O vereador Ricardo Sabino entrou com um projeto de lei para prioridade de matrículas de irmãos que estudam na mesma unidade escolar na rede municipal de ensino. Imagina o transtorno para uma família que deixa uma criança no lugar, a outra no outro, que tem que pagar duas vãs, e na verdade já existe uma lei federal do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que assim os municípios ajam, mas nem sempre é assim que acontece, então nós estamos tentando transformar também numa lei municipal para que fique mais fácil da gente fiscalizar e fazer acontecer. O projeto entra hoje, ele vai tramitar nas comissões pertinentes, e eu espero que muito em breve ele possa ser aprovado e sancionado pelo senhor prefeito. Beatriz Frison, para o Plantão.